Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal beleza galera eu tô fazendo aqui uma casinha de um cachorro em steel frame tá aquela casinha que eu falei para vocês que é ter telhado xingo tudo e eu tô cortando os perfis é só que eu preciso de um perfil alinhadinho preciso que ele fique correto que que eu faço dá uma olhada aqui ó eu travo aqui ó eu quero que o corte pegue aqui desse lado então daqui para cá tem quase quatro centímetros eu boto uma pega um montante desse que é o montante guia e travo ele com o parafuso que é o que é o parafuso próprio para steel tá faço um travamento aqui agora ó essa ferramenta aqui é só uma serra para cortar ferro né é essa SCM 22A da Hilt tá é quem trabalha com quem trabalha com isso aqui sabe como é ruim cortar esse tipo de material de estilo então olha o que que a gente vai fazer aqui ó a gente eu vou medir aqui para ficar no tamanho certinho para não ter problema de de passar demais né então eu venho aqui ó meço aqui posso medir com posso medir com um pedaço ó eu quero que passe só um pouquinho para baixo não muito tá para não ficar forçando demais agora eu vou travar ele aqui é uma serra circular normal só que ela é para cortar ela é de cortar aço tá agora aqui ó vamos lá eu vou cortar um pouquinho para dentro do do corte e olha a simplicidade que essa serra aqui corta detalhe se vocês olharem eu tenho uma dobra embaixo ó em todos eles que esse aqui é o montante ó tá vendo aí eu cortei sem deixar rebarba tá aqui ó aqui na ponta tá tá tudo cortadinho então mais uma ferramenta aí ó sinistra muito boa que é a serra de cortar ferro da Hilt fica aqui dentro aqui ó os restos mortais olha só deixa eu tirar aqui para vocês verem e olha os restos mortais aqui tem até uma madeirinha dali ó aí ó ó tá vendo tá aí pessoal queria mostrar isso aqui para vocês tá mais um pulo do gato aí para quem trabalha na para quem trabalha com material de estilo agora eu vou soltar aqui e aí eu tenho um corte ó deixa eu tirar essas peças só que são tudo resto de material tá olha aqui ó eu tenho um corte dá uma olhada aqui ó extremamente perfeito tá tanto embaixo quanto em cima o pessoal que trabalha aí com com estilo falando estilo mandar um abraço aí para o nosso nosso amigo Renato do canal estilo na veia Renato gente boa para caramba nosso parceirão aí tá tá aí pessoal ó olha olha o acabamento aí pessoal ó filé né não valeu galera um grande abraço até o próximo vídeo como eu sempre digo vamos que vamos porque tem muito trabalho para gente fazer depois eu mostro para vocês mais macetes aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí